Fala galerinha! Beleza? A voz da área, hoje aqui com o TDO2 É, depois de muito tempo, longe desse joguinho bonito Estamos voltando né, a galera tem pedido bastante nos comentários pra voltar com o TDO2 E estamos aí, dessa vez aqui andando de Bugatti Bugatti Veyron Pegamos emprestado aqui o carro da namorada Essa Bugatti Purple, roxinha, que fofa né Vamos lá então, eu não lembro muito bem aqui como que eu tinha configurado o G27 e tal Mas eu dei uma testada aqui, vamos ver Você vê que nós estamos online aqui Deixa eu Deixa eu vir aqui e dar uma alterada aqui no Dar uma alterada no No áudio, que eu acho que tá muito Acho que tá muito alto Deixa eu dar uma aqui pra dar uma baixadinha aqui Dar uma aqui E dar uma aqui também, uma baixadinha Vamos ver É, deu uma melhorada Vamos dar um rolê aqui então galera Ver o que a gente encontra Ver se a gente acha uns gringos e tal Acho que a maioria que tem aqui é gringo Na verdade, ver se a gente acha uns BR andando por aí Tá, mas também sair Mas também sair andando sem rumo não dá né Vamos Vamos parar aqui Vamos dar uma abertura Pra aqui no GPS, vamos ver onde a gente vai Tem edição pra fazer? Eu nem lembro como é que eu tinha parado Eu não lembro qual é a categoria desse carro que eu tô aqui Não tenho a mínima ideia Não lembro como que faz esse esquema e tal Enfim Vamos ver como estão os players É tudo player, o que será? Cadê? Nós tamo aqui Quero vir tipo aqui assim ó Vamos dar um golder ali Vamos ver aqui qual que é o esquema Eita nóis, tá bom hein Ah, nós nasceu aqui né Vamos dar uma contrabomba, não dá nada Qual que é a buzina? Vai aqui Vamos tentar dar um gás aqui Pior que eu quero passar pra outra mão Tá vindo um buzão louco Vamos ver se a gente consegue bater o... Ah não, eu não vou pra lá Bem, mas ia bater Ó, tá aí 310 por hora, hein 320 Nossa, mudou do nada o tempo 310 por hora, eu fui lá no ponteiro, mano Nossa, velho do céu Será que tinha morrido? Ah, eu não vou pra lá no ponteiro, mano Quase hein Olha Eu quero passar pra mão certa, mano Vocês foram pra casa do chapéu, hein Nossa, olha onde que eu vou, peço ali ó Quase batemos nos homens, hein Tá, eu só quero passar... Nossa, velho O cara que dormiu no volante ali, hein Muita gente não encontra nenhum player Vamos ver o que a gente acha, então Vamos dar um rolezinho de boa só Eu vi bastante players ali, mas a maioria com o nome de gringo Aê Agora nós caímos na mão certa aqui Agora Agora é só sucesso Vê aqui, ó Esse aqui é tipo andar no... No modo livre lá no City Car Driving, né Só adrenalina, mano Sentar em 60 por hora e tal Nossa, mano O cara beijou o volante ali, hein Eu tô olhando o GPS que eu acho que vai ter alguma rotatória em algum momento aí Ou não Caraca Nossa Destruímos o carro Ou não, né O carro aqui é resistente O que tem ali naquela estrelinha? Não é estrela Ah, tem esse baguinho de ouro aqui É pra ganhar dinheiro essa parada Qual que é a treta? Geralmente tem uma mina ali E ela quer que pegue o carro Ou alguma coisa assim Ah, ali, ó É mais uma Bugatti ali na frente 19 mil Vou dar um ok Vamos ver como é que... Vamos ver Ah, tem tempo e não pode bater Tem 3 minutos e 10 segundos Acho que é isso Não pode bater e não pode sair fora da pista Se não me engano Mas pior que nessa estradinha que tá aqui é horrível, mano 12 km Filha da mãe Já apareceu um... Um imbecil na nossa frente Bote nojento Muita concentração, galera Ah, esses desafios aqui Que é de ouro é... Dificilmente você pega o valor total Ah, mano do céu Bom, pelo menos nós achamos um desafio da hora aqui pra fazer, né? Eu não quero ficar dando aqueles... Aquelas tretadas loucas ali Por causa daqueles botes retardados Ah, mano... Tinha que tá livre as ruas Não podia tá com esses caras animais Ficando bolado, hein? Vamos lá Vamos com calma Vamos fingir que estamos indo a um passeio Um passeio, tal Tranquilo, entendeu? Só relaxar Um passeio E aí você morre Imagina isso Ah, mais um reto, hein? Deixa eu mudar a câmera Que eu tô... Não tô gostando dessa câmera Tá ruim Vamos vir pra cá, ó Aqui você tem mais visão Entra, marcha Você tá de brincadeira? Ah O que que deu? Enroscou? Vamos mais um reto Ah, mano... Não tá rolando, mano Meu Deus do céu Vamos, vamos Vai dar sim É que tem muito carro, ó Tá ligado? Não sei se é por causa da missão Qual que é a treta, mano Eles colocam... Ó, só que a gente já passou uns Oito carros, mano Aí o carro patina Que nem uma banheira Tudo bem Vamos de novo É o trigésimo restart que a gente dá já Retri level Tá ligado? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Momentos de silêncio Vamos lá galera, estou quieto aqui para me concentrar Jesus hein Até aqui a gente não tinha chegado Só estava dando B.O. Pior é quanto mais você corre, mais cagada pode dar E se você bater Quanto maior a sua velocidade Tipo e a batida vai ser com mais impacto Mais grana vai diminuir ali naquela parada que a gente ganha Dinheiro do desafio, entendeu? Ou seja, se você bater a 5 por hora Vai diminuir tipo 100 Se você bater a 300 por hora vai diminuir 5 mil da linha, entendeu? O importante é não ter carro Basicamente é que para nós o mais importante é isso, entendeu galera? É não ter carro aqui Putz, falta 1 minuto e 40 Ah mano, não Nossa, essa bugagem também é uma banheirona, né? Caraca Olha isso Tá, vou tentar por 8 mil então, né? E já era Só quero concluir em Sabirosa Pelo amor de Deus Será que dá? Acho que não vai dar, hein? 50 segundos 45 segundos Nossa, fui olhar no tempo, cara Nem vi Vamos dar o kit aqui Pelo amor de Deus Eu vou andar com Com a bugagem da namorada que é melhor Do que ficar andando com a bugagem daquela horrorosa Daquela japonesa fedorenta Que a gente só bate Viu? Fui querer andar com o carro de outra mulher Namorada Pois catiça Não consegui concluir missão Opa, tem um player ali, hein? Vamos ver Ah, moleque Tá lá na frente, ó Eu acho que ele tá vindo nessa Rodoviazinha ali, será ou não? Nossa, mano Tô com raiva Vou bater nesses malucos aí, ó Não é não, tiozão É, ó Tem uns players aí Mas eu não chego perto deles Vamos lá naquele fã Vamos ver se a gente consegue chegar lá Nossa, mas o cara parece que tá flutuando, mano Por onde tá o ícone do radar dele Será que rola por aqui? Ele lá, tiozão Tomou na bota Vamos ver onde esse maluco tá indo Ah, ele não tá com um carro tão potente Tá descendo a lenha, hein, tiozão Ah, maluco Pô, olha Não é que o carrinho dele anda, mano Acho que ele nem tá vendo nós, hein Tô vendo ele no retrovisor ali Rodou, hein, tiozão Eita, nós Ficou bolado, hein 370 Será que rola pra ter um 400 ali? Ah, filha da mãe Filha da mãe Vai, vai, vai Bate 400, bate Ah, não vai rolar Nossa, mano do céu E morreu Como é que nós vamos sair daqui? Nossa, como é que eu entrei aqui, mano? Será que capotou bonito? Olha ele lá, ó Bate de frente com ele Será que rola? Nossa, sendo BR, hein Verdur Fazendo BRziz Tiozão ficou bolado, hein Não, não vamos mais lá Vamos É que eu tava lembrando, galera Nossa, mano Eu tava lembrando daquele dia lá Que eu tava jogando, acho que com o Matheus E aí Aí um gringo chato ficou batendo em nós, mano E hoje eu senti vontade, não sei De matar essas Essas mágoas passadas Tem mais um cara ali, mas ele não tá tão perto Vamos acelerar aqui, vamos ver Galera É, quem tem TDU TDU 2 Vamos fazer o seguinte Deixa, não Deixa nos comentários e falando que você tem E me adiciona no Facebook Se você não me tem lá no Facebook Adiciona aí O link vai tá na descrição do vídeo Beleza? Se você tem TDU 2 Pela Steam E consegue jogar online É... Me adiciona aí no Facebook O link vai tá na descrição do vídeo Por quê, galera? Eu vou... Eu vou tá passando o meu nick aí pra vocês O nick aqui do TDU 2 Pra quem quiser adicionar Poder adicionar E qualquer dia lá pelo Facebook Eu vou marcar Falar assim, galera Vamos jogar um TDU 2 e tal Enfim Vou marcar com o pessoal De quem tiver E... Quem tiver o jogo E tiver me adicionado Aí a gente vai dar um rolê junto E vamos fazer uma gangue muito louca Aqui nesse TDU Vou mandar em, sei lá Quantos der junto Vou mandar em 30 nego Junto nessa parada aqui Então O link pra adicionar lá no Facebook Vai tá no descritivo do vídeo Abre aí Me adiciona Nossa, mano Olha onde que nós passamos Me adiciona lá E o nick do meu nome Aqui no TDU Também vai tá aí Beleza? Pra você poder pesquisar lá, né? Tem como pesquisar pelo nome do cara e tal Aí você pesquisa pelo meu nome E adiciona Pra gente poder tá fazendo um rolê massa Com um monte de gente aqui Beleza? Eu já tenho alguns amigos aqui no TDU adicionados Mas adicione também a galera que quiser Que eu vou marcar lá pelo Facebook No perfil que vocês adicionarem Eu vou marcar e falar assim Ó, galera Dia tal Às tal hora Votar online Quem quiser jogar junto é nós Fechou? Então adiciona aí Pra nós poder se divertir Fazer uma gangue muito louca aqui Cheio de gente Com uma galera Muito loucona Nessa birosca Rolêzinho e tal Galera, é isso aí então Vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje, né? Hoje foi só um TDU pra matar as saudades aí Só tentamos fazer aquela missão falhada lá Nossa, faz muito tempo, galera Tipo Não é assim Não é que eu não jogo TDU E não queria mais gravar, sabe? Tipo Ah, o Vasco tá jogando e não tá E não tá gravando e tal Não Pra vocês terem ideia A última vez que eu joguei Foi do último vídeo Tirando o último vídeo que teve Eu não gravei mais, entendeu? Então Nossa, mano Então É isso, galera Eu tô Aí o G27 Vocês podem ver, ó Lá no jogo, ó Eu vou parar aqui o carro Eu vou rodar o G27, ó Ele tá rodando Mas lá no jogo não roda mais O jogo só roda aquilo, o volante Entendeu? Então isso fica Ruizão e tal Aí você fica jogando Só Aerotrunk Outros jogos e tal E não pega mais Perdi aqui Um pouco das manhas do TDU Temos uma desacostumada Mas é isso aí Beleza? Vamos voltando Nossa, mano Esse cara Tá louco, hein? Então nós vamos voltando e tal Com o tempo Esse vídeo aqui foi pra matar As saudades do TDU Dando um rolezinho Pra avisar a galera Que eu vou voltar a jogar Vamos voltar a todo vapor aí Com o TDU E pra vocês adicionarem Pra poder jogar junto Sei que tem bastante gente Que curte jogar TDU Aí a gente vai poder jogar junto Essa birosca aqui Beleza, galera? É isso aí então Se você curtiu esse vídeo Se você gostou Deixa um like Dá seu joinha aí Deixa o favorito Que ajuda muito Quero agradecer a todos os inscritos Muito obrigado por estarem acompanhando Se você tá passando de bobeiraça E é novato no canal Seja muito bem-vindo Clica nesse botãozinho E inscreva-se Venha fazer parte dessa grande família Valeu? E também pra toda a galera Que é recém-chegada no canal Também quero dar as boas-vindas Sejam muito bem-vindos a todos Beleza? Boas-vindas a todos os tês Valeu, galerinha? É isso aí então Hoje é sábado De manhã eu tô gravando Não sei quando que vai entrar nesse vídeo Mas eu fico aí Quero desejar aqui Do fundo do meu coração Quero que cada um de vocês aí Que tá assistindo Que vai assistir Que se já passou Que você tenha um ótimo fim de semana Se vai postar hoje no sábado Que você veja Que você tenha Se você vai ver durante a semana Que tomara que você Consiga ter tido um ótimo fim de semana E é isso aí Valeu Galerinha Daqueles que me disseram Então fiquem na paz Abraço do Vas E até a próxima Fui!